O grupo Flor de Catemba é um grupo artístico de cultura popular do município de Paulista, em Pernambuco. É um grupo formado por mulheres negras, criado na perspectiva de empoderamento e protagonismo das mulheres na cultura. Esse grupo foi criado pela minha tia, Jaine Jai, que é herdeira também do coco de umbigada. Eu também integro esse grupo e esse show é a nossa estreia no Festival Coco de Rodas Zumbi Olinda. E com vocês, Coco Flor de Catemba! Isso é Flor de Catemba! Boa noite minha gente, foi agora que eu cheguei, fui chegando, fui cantando, se é do seu gosto eu não sei. Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vou te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vou te tomar teu amor. Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vou te tomar teu amor. Lera chorou, 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 eu te disse Lera, vou te tomar teu amor. Vou cantar a despedida, como deu a jossanã Não cantamos tudo hoje, deixo o resto pra amanhã Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Nunca vi carraba ter, puta casta raiz, nunca vi rapaz solteiro, ter palavra do que diz Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Mas eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Nunca vi carraba ter, puta casta raiz, nunca vi rapaz solteiro, ter palavra do que diz Lera chorou, Lera chorou, eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Mas eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Mas eu te disse Lera, vou te tomar teu amor Eu te disse Lera, vou te tomar teu amor De peroba, de peroba, vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora de peroba De peroba, de peroba, de peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora Nossa Senhora de peroba, de peroba, de peroba De peroba, de peroba, de peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora de peroba De peroba, de peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora de peroba De peroba, de peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora E na mesinha uma mesinha E na mesinha uma doela de turquesa Uma boa vela acesa Para alí nos afaltar Queimarem sem essa pedim Com essa firmeza Tendo cora com certeza Que ela vai nos ajudar De peroba, de peroba, de peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora de peroba De peroba, de peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora Aurinha do Coco Nossa mestra, Aurinha do Coco Aurinha com quem eu trabalhei por muitos anos E com ela também aprendi, né Então salve pra Dona Aurinha Com energia boa Que Deus a abençoe E vamos embora, continuar mais uma com Aurinha Negapisou, tempero seco no filão Tambor tocou, resposta é na palma da mão Negapisou, negapisou Tempero seco no filão Tambor tocou, resposta é na palma da mão Negapisou, negapisou Tempero seco no filão Tambor tocou, resposta é na palma da mão Negapisou, negapisou Tempero cego no pilão Tambor tocou Resposta é na palma da mão O coco é de roda O gingado é maneiro O bato que é certeiro E é de bom coração Dega pisou Tempero cego no pilão Tambor tocou Resposta é na palma da mão Dega pisou Tempero cego no pilão Tambor tocou Resposta é na palma da mão Vendo soprou Levando a minha canção Eu daqui vou convidando Abra a porta do salão Dega pisou Tempero cego no pilão Tambor tocou Resposta é na palma da mão Dega pisou Tempero cego no pilão Dega pisou Resposta é na palma da mão O bato que é certeiro Sacode o ponteiro Com teu rebelanço Chuvem aspiração Resposta é na palma da mão Dega pisou Dega pisou Tempero cego no pilão Não botou Resposta é na palma da mão Dega pisou Dega pisou Tempero cego no pilão Não botou Resposta é na palma da mão O coco é de roda O gingado é maneiro O bato que é certeiro E é de bom coração Dega pisou Dega pisou Tempero cego no pilão Não botou Resposta é na palma da mão Dega pisou Dega pisou Tempero cego no pilão Dega pisou Tempero cego no pilão Dega pisou O coco é de roda O gingado é maneiro O bato que é certeiro E é de bom coração Dega pisou Dega pisou Tempero cego no pilão Não botou Resposta é na palma da mão Dega pisou Dega pisou Tempero cego no pilão Dega pisou Tempero cego no pilão Tempero cego no pilão Vento soprou Levando a minha canção Eu daqui vou convidando Abra a porta do salão Dega pisou Dega pisou Tempero cego no pilão Não botou Resposta é na palma da mão Dega pisou Dega pisou Tempero cego no pilão Não botou Resposta é na palma da mão Podega, tem coisa Sacode o ponteiro Com teu rebelanço Vem aspiração Resposta é na Isso é flor de catemba Fazendo a brincadeira pra vocês E vamos embora Minha Lagoana Oh, minha Lagoana 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 Ai, se eu soubesse ler Eu levava você Pra minha cidade, oh, baiana Minha Lagoana Oh, minha Lagoana Minha Lagoana Oh, minha Lagoana Minha Lagoana Oh, minha Lagoana Ai, se eu soubesse ler Eu levava você Pra minha cidade, oh, baiana Minha Lagoana Oh, minha Lagoana Vou lhe mandar ali uma troca Carteiro vai entregar Quando a carta chegar Leia e mande a resposta Se é de mim que você gosta Quero saber a verdade Quem ama com a cidade Pagou a cara na lama Minha Lagoana Minha Lagoana Minha Lagoana Oh, minha Lagoana Ai, se eu soubesse ler Eu levava você Pra minha cidade, oh, minha Lagoana Minha Lagoana Minha Lagoana Oh, minha Lagoana Minha Lagoana Minha Lagoana Minha Lagoana Oh, minha Lagoana Minha Lagoana Oh, minha Lagoana Oh, minha Lagoana Minha Lagoana Agradecer também a presença de Ilustre, de Mãe Beto e de Oxum Abrilhantando o nosso grupo E vamos embora Na pisada O mar é maré, 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 mariado O mar mudando a maré Ora em cima, ora embaixo Nesse plano que eu me encaixo Veja a vida como é Deitado, sentado, em pé Moro dentro, em seu espaço Vez em quando o mar é braço Maria mudando a maré Oh, maré, via outra Maré, 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 baixa Lá do túnel, quando abaixa A morada descendo a pé A maré cria, poder cria Maré dança Maré pra pão Maré mança Sempre a maré, maré é cheia Maré, 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 mariado O mar é maré, 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 mariado O mar é maré, 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 mariado O mar mudando a maré Ora em cima, ora embaixo Nesse plano que eu me encaixo Vejo a vida como é Deitado, sentado ou em pé Moro, trinta em seu espaço Vez enquanto o mar é braço Maria mudando a maré Ô maré, zia outra Maré, maré, baixa lá do cunhal Quando a faixa furada desce do apê A maré cria, quando a cria A maré dança, maré pra pra maré Moça seca, maré, maré cheia Ô maré, maré, maré Maré, maré Ô maré, maré, maré Maré, maré Maré, maré, maré Maré, maré, maré Maré, maré Maré, maré Maré, 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 maré Maré, maré, maré Maré, maré Maré, maré O mar mudando a maré Hora em cima, hora embaixo Desse plano que eu me encaixo Vejo a vida como é Deitado, sentado ou em pé Moro dentro e seu espaço Vez enquanto Maré, braço, Maria mudando a maré Oh, maré, cria, outra maré, maré baixa Lá no to ná vó, na baixa morada, nasceu em tua breia A maré cria, pode cria, a maré trança, maré tranta Maré bassa, aceita a maré, maré cheia Oh, mare mare, 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 mariato Agradecendo ao Centro Cultural Corpo de Ovingada, a LAB, também... Vida longa a LAB, né? Pra fortalecer a cultura popular. E vamos simbora. Vamos simbora, Gabi? Fazer uma capoeirinha? Poxa, a gente brinca com tudo. O nosso coco é aqui. É assim, a gente brinca, a gente faz levada de salsa, de capoeira, de forró. É a cultura popular misturada. E dá isso, dá festa, dá alegria, dá energia. Vamos simbora. Quem souber dançar capoeira, jogar capoeira, só entrar no gingado. Uma ombligada, uma pernada. E eu digo assim, ó... Resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Eu resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Mas não é que deu. Mas não é que deu. Então vejam vocês o que aconteceu. Mas não é que deu. Então vejam vocês o que aconteceu. Deu um swing legal. Dá pra gingar e dançar. Dá pra dar umas pernadas. Dá pra dar umas pernadas. Um pingada também dá pra dar. A bolsada se animou. Na rasteira e na um pingada. Pôs que nem na capoeira. A roda de coco não fica parada. Eu resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Eu resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Mas não é que deu. Então vejam vocês o que aconteceu. Não é que deu. Então vejam vocês o que aconteceu. Deu um swing legal. Dá pra gingar e dançar. Dá pra dar umas pernadas. Um pingada também dá pra dar. A bolsada se animou. Na rasteira e na um pingada. Pôs que nem na capoeira. A roda de coco não fica parada. Paranauê. 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 Resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Eu resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Resolvi juntar capoeira com coco pra ver do que dá. Mas não é que deu. Então vejam vocês o que aconteceu. Não é que deu. Então vejam vocês o que aconteceu. Deu um swing legal. Dá pra chegar e dançar. Dá pra dar umas pernadas. Um pingada também dá pra dar. A bolsada se animou na rasteira e na pingada. Pois que nem na capoeira. Na roda de coco não fica parada. Paranauê. 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 Eu já disse que não vá, porque Mateus vai chorar Porque lá tem uma coberta, é um bicho feio e vai te pegar Não vá, não vá, não vá, Maria, não vá, não vá Eu vou para ser mamãe, vou jogar na capoeira, eu vou batear Eu vou para ser mamãe, vou jogar na capoeira, eu vou batear Eu vou para ser mamãe, vou jogar na capoeira, eu vou batear Ai, 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 dê, jogar bonito, eu quero aprender Ai, 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 dê, bonitinho, bonitinho, que eu quero ver Ai, 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 dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê, ai, dê Ai, 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 dê, bonitinho, bonitinho, que eu quero ver Ai, 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 dê, pé dentro, pé fora, quem tiver pé pequeno que vai embora Esse jogo é bonito, esse jogo é de Angola Quem tiver pé pequeno que vai embora Esse jogo é bonito, esse jogo é de Angola Quem tiver pé pequeno que vai embora Esse jogo é bonito, esse jogo é de Angola Quem tiver pé pequeno que vai embora Esse jogo é bonito, esse jogo é de Angola O Coco de Mulheres é bem diversificado, né? Com pessoas que tocam de tudo E Gabi tá aí também, joga capoeira É isso, Gabi? Mas vamos nessa, a gente tá aqui pra fazer a brincadeira Fazer vocês brincarem também Todo mundo faz brincadeira pra pular, pra jogar, pra brincar O Coco também faz O Coco também a gente pula A gente joga E a gente dá um brigada Mas agora a gente vai dar pulinho Vamos embora Eu disse a papai que mamãe quer fugir Com o negro de Angola que não é daqui Eu disse a papai que mamãe quer fugir Com o negro de Angola que não é daqui Eu disse a papai que mamãe quer fugir, o negro de agola que não é daqui Eu disse a papai que mamãe quer fugir, o negro de agola que não é daqui Adeus, vai, adeus, vai, pra nunca mais ela fugir Adeus, vai, adeus, vai, pra nunca mais ela fugir Eu disse a papai que mamãe quer fugir, o negro de agola que não é daqui Eu disse a papai que mamãe quer fugir, o negro de agola que não é daqui Adeus, vai, adeus, vai, pra nunca mais ela fugir Adeus, vai, adeus, vai, pra nunca mais ela fugir Mas a neguinha preta que nem carrapeta, ela pula, ela dança, ela toma cerveja Adeus, vai, adeus, vai, pra nunca mais ela fugir Adeus, vai, adeus, vai, pra nunca mais ela fugir Mas eu disse a papai que mamãe quer fugir, o negro de agola que não é daqui Eu disse a papai que mamãe quer fugir, o negro de agola que não é daqui Mas eu disse a papai que mamãe quer fugir, o negro de agola que não é daqui Adeus, vai, adeus, vai, pra nunca mais ela fugir Adeus, vai, adeus, vai, pra nunca mais ela fugir Mas a neguinha preta que nem carrapeta Ela pula, ela dança, ela toma cerveja Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Eu vou cortar capim Pra meu cavalo comer Eu vou cortar capim Pra meu cavalo comer Eu vou cortar capim Pra meu cavalo comer Eu vou dançar De lindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilindilind Eu vou cortar capim Pra meu cavalo romper Eu vou dançar dili 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 Pra meu bem ver Dili 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 Uma vez Dili 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 Duas vezes Dili 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 Quatro vezes Dili 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 Cinco vezes Dili 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 Eu vou cortar capim Pra meu cavalo romper Eu vou dançar dili 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 pra meu bem ver Eu vou cortar capim Pra meu cavalo romper Vou cortar a capinha pra meu cavalo comer Eu vou dançar, dili, 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 pra meu bebê Eu vou dançar, dili, 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 dili Dili, dili, dili Uma vez Dua vez Dili, dili Três vezes Dili, dili Quatro vezes Dili, dili, dili Cinco veces Dili, dili Três vezes Dili, dili, dili Sete vezes Dili, dili, dili Oito vezes Aviz Dili, dili, dili Baixa-lhe, bueiro, que hoje eu quero apanhar limão Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Baixa-lhe, bueiro, que hoje eu quero apanhar limão Quero apanhar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Baixa-lhe, bueiro, que hoje eu quero apanhar limão Quero apanhar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha Só para saber que tua saudade é igual a minha Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha Só para saber que tua saudade é igual a minha Baixa-lhe, bueiro, que hoje eu quero apanhar limão Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Baixa-lhe, bueiro, que hoje eu quero apanhar limão Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Baixa-lhe, bueiro, que hoje eu quero apanhar limão Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Baixa-lhe, bueiro, que hoje eu quero apanhar limão Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha Só para saber que tua saudade é igual a minha Se eu soubesse ler, ia responder a tua cartinha Só para saber se tua saudade é igual a minha Baixa-lhe, bueiro, que hoje eu quero apontar limão Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Quero apontar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Quero afogar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Quero afogar as mágoas que eu tenho guardadas no coração Afoga as mágoas no patuque do coco É isso aí, isso é flor de catemba Agradecendo ao estado de Pernambuco Também agradecendo a LAB Ao centro cultural Coco de Ubingada Deu essa oportunidade também para nós Fazermos essa festa junto com vocês Alice Alodei, isso sim, muito bem É isso aí, vamos embora Então, eu sempre quis homenagear essa Zabumba Como mãe Beth de Oxum Sempre expressa e é verdade Ela esteve calada Calada porque não tivemos força de fazer com que ela gritasse Mas ela veio e disse assim Abre as portas e faz com que essa Zabumba grite E hoje realmente ela está aqui Eu já ouvi muita gente dizer que é mentira Não, ela tem muito mais de 100 anos Tem Porque eu quando pequena já ouvi essa Zabumba gritar Não é que eu tenha 100 anos É que já era do meu avô Disse que era do pai dele Como é que isso fica? Então, eu tenho que dizer que é verdade Toda história contada é verídica Então eu disse assim Peraí que eu vou fazer uma musiquinha para ela Só que eu fiz com meu irmão Mas hoje quem está aqui é Alodê Então eu vou cantar contigo também Claro, vem herdando tudo Eu vim aqui depois de mim e você E aí vai Depois da gente ainda vem mais José, não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Batuque, coco, raiz Zabumba, é tradição Toca a dor, puxa esse coco Nas portas do coração E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Batuque, coco, raiz Zabumba, é tradição Toca a dor, puxa esse coco Nas portas do coração E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Batuque, coco, raiz Zabumba, é tradição Puxa o coco, zeta a hora João, a mão, se zé mamão E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Batuque, coco, raiz Zabumba, é tradição Puxa o coco, zeta a hora Puxa o coco, zeta a hora João, a mão, se zé mamão E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Batuque, coco, raiz Zabumba, é tradição Toca a dor, puxa esse coco Nas cordas do coração E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro E Alodê Não fure esse bombo Que esse bombo vale ouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro Não há dinheiro que pague esse Zabumba É meu tesouro É isso aí, minha filha, é roça de vovô, é sua dover. Desse jeito quem vai chorar é Quinho. A criança tocou nessas abumantilhas. Fazer uma gracinha? Eu disse que a gente fazia uma salada. É samba, capoeira, coco, morró. Piaba, piaba, que piaba dá nada pra nadar. Que piaba dá nada pra nadar. Que piaba dá nada pra nadar. Foi menina danada pra samba. Na praia de Amaralina, eu vi camarão sentado. Falando da vida alheia, fala camarão malvado. Na praia de Amaralina, eu vi camarão sentado. Falando da vida alheia, fala camarão malvado. Na praia de Amaralina, eu vi camarão sentado. Falando da vida alheia, eu vi camarão malvado. Falando da vida alheia, fala camarão malvado. Falando da vida alheia, fala camarão. Falando da vida alheia, fala 냄omalista Ca saúde pizza já passando. E a vida alheia, dá praia da vida alheia. Olá, pai é apoyariedad Coordinar pe blood firma by é Increariedしょう Beleku, 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 be Beleku, 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 be Beleku, 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 be Beleku, 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 be Não fui eu, Loló Foi você, Laurinda Eu já disse a Loló, aquela morena linda Que não faz saber negócio nos cabelos da Índia Não fui eu, Loló, mas foi você, Laurinda Mas que fez Betengó, 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 Cabel da Índia Não fui eu, Loló Foi você, Laurinda Não fui eu, Loló Foi você, Laurinda Eu já disse a Loló, aquela morena linda Que não faz saber negócio nos cabelos da Índia Não fui eu, Loló Mas que fez Betengó, Betengó, Cabel da Índia Não fui eu, Loló, Betengó, Cabel da Índia Agradecendo ao Festival Olinda Zumbi Vida longa ao Festival Olinda Zumbi Agradecendo mais uma vez a LAB Agradecendo a todas essas que estão com a gente A cada uma que juntos fizemos o que estamos fazendo Começando Flor de Catemba Então, vida longa ao Flor de Catemba Vamos embora Ô Maria, ô Maria É manga verde, mangote, manga e melão Ô Maria, ô Maria Manguito, manjericão, mangueira, maracujá Ô Maria, ô Maria Mas é mamão, é bambueiro, mulunguma do monte, mururuma, cumbeiro, mangangá Ô Maria, ô Maria É manga, espada, manga roxo e manga roxa Ô Maria, ô Maria Não quero fazer a trouxa para o canto de manchar Ô Maria, ô Maria Pode cantar, pode chorar, pode sorrir, escorregar Não é cair, é jeito que o povo dá Ô Maria, ô Maria Eu vim de lá, vim não sei de onde Ô Maria, ô Maria Vim a velhinha, muito breve eu vou buscar Ô Maria, ô Maria Quando voltar, meu amigo, por favor Delembra, sabe o amor que mandou foi azar Ô Maria, ô Maria Vi um sujeito que não mandava direito Ô Maria, ô Maria Não tinha jeito, nem de um jeito de falar Ô Maria, ô Maria Olha sujeito, dá um jeito, é de jeito, dá um sujeito direito Quando o sujeito chegar Ô Maria É Maria, é Maria, é Maria, é Maria É Maria, é Maria, é Maria Ô Maria É Maria, é Maria, é Maria, é Maria Ô Maria É manga verde, manga rosa e manga espada Ô Maria, ô Maria Monquito, conjericão, mangueira, marato, já Ô Maria, ô Maria Mas é mamão, é baboeiro, bulugu Mata o ponto de gururuma, com o peru é gangá Maria, oh Maria É manca e espada, manca roça e manca roxa Maria, oh Maria Não quero fazer a trouxa, mas não canto de manchar Maria, oh Maria Pode cantar, pode chorar, pode sorrir Escorregar não é carica, é jeito que o corpo dá Maria, oh Maria Eu vim de lá, me não sei de onde Maria, oh Maria Minha velhinha, muito breve, eu vou buscar Maria, oh Maria Quando voltar, oh meu amigo, por favor Derebrou saber o amor que mandou, foi a já-já Maria, oh Maria E o sujeito que não andava direito Maria, oh Maria Não tinha jeito, nem do jeito de falar Maria, oh Maria Olha sujeito, dá um jeito, desse jeito Dá pro sujeito direito, quando o sujeito chegar Maria, oh Maria É Maria, é Maria, é Maria, é Maria Maria, oh Maria É Maria, é Maria, é Maria Maria, oh Maria É Maria, é Maria, é Maria Maria, oh Maria É Maria, é Maria, é Maria Maria, oh Maria Coco, flor de catemba Eu vou apresentar esse jardim de flores Do tamanquinho Caiu seu birimbau Bandeiro, ganzá, paraca E outras coisitas mais Gabi Condessa Na voz, também no tamanquinho No ganzá Marcela Tem um gogó, meu No elu Caoma Tucaixa, que também toca conga Toca elu Maíra Carey E a matriarca Tirando onda como ela sempre faz Nas fogas Nas fogas Pé de Deus É ela, é ela É ela, é ela Não sorria É o coração Ninguém faz sambada O corpo anda sem o coração A gente pode ter tudo Mas se ele não Tum 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 Morre Olha Se fizer mais um pouquinho Vai estourar o meu Alice Alodei Ô Maria Ô Maria Ô Maria É manga verde, manga rosa e manga espada Eu vim de lá, vim não sei de onde Maria Ô Maria Minha velhinha, muito brava, vou buscar Maria Ô Maria Quando voltar Ô meu amigo, por favor, delebrança meu amor Quem mandou foi a Zanzá Maria Ô Maria E o sujeito que não mandava direito Maria Ô Maria Não tinha jeito, nem nenhum jeito de falar Maria Ô Maria Olha sujeito, dá um jeito desse jeito Dá do sujeito direito Quando o sujeito chegar Maria Ô Maria É Maria, é Maria, é Maria, é Maria É Maria, é Maria, é Maria, é Maria É manga verde, manga rosa e manga espada Maria Ô Maria Monque, projericão, mangueira, baracuxá Maria Ô Maria Mas é mamão, é mamoeiro, mulumuru, mata o monte, bururu, macumbeiro, mangancá Maria Ô Maria É manga espada, manga rosa e manga roxa Maria Ô Maria Pode cantar, pode chorar, pode sorrir, escorregar, não é cair, é gente que torcuda Maria Ô Maria Eu vim de lá, vi não sei de onde Maria Ô Maria Minha velhinha, muito breve, eu vou buscar Maria Ô Maria Quando voltar, ó meu amigo, por favor, dele é pra saber o amor que mandou foi a Zanzá Maria Ô Maria Tinha um sujeito que não mandava direito Maria Ô Maria Não tinha jeito, nem nenhum jeito de falar Maria Ô Maria Olha sujeito, não jeito, esse jeito pra do sujeito direito Quando o sujeito chegar Ah Explode com a tempo, menino Vou deixar a Alguns ao meu comentário Você já está Vai Legenda Adriana Zanotto